Larissa era por volta das 17h30 dessa terça-feira quando um homem teve a sua caminhonete roubada. Ele retornava de uma fazenda na Estrada Celeste, sentido a Cidade de Sorriso, quando avistou um veículo parado na estrada com um pneu do lado. Um homem pediu que ele parasse e pediu ajuda. Ele decidiu ajudar. Quando ele desceu da caminhonete, uma segunda pessoa que estava escondida encostou algo nas suas costas e ordenou que ele não olhasse para trás e que levaria sua caminhonete. Ele obedeceu aos comandos do bandido e os dois criminosos fugiram sentido a sorriso com o veículo e os pertences pessoais, como mala, pasta com documento e cerca de R$ 8 mil em espécie. Após o roubo, ele comunicou à polícia sobre o ocorrido e deu as características do veículo levado, uma caminhonete que é bem parecida com esta do modelo da foto. Uma Mitsubishi L200 Triton GLX a diesel com placas MML 3964 de cor prata. Até o momento, nem os bandidos e os pertences foram localizados. E qualquer informação será bem-vinda para a Polícia Militar pelo telefone 190 e também a Polícia Judiciária Civil pelo telefone 197. A denúncia pode ser feita de forma anônima, sem ser identificado. Com a imagem de Marcos Rafael e reportagem de Ronaldo e Gaxira, retornamos contigo, Larissa, nos estúdios do Balanço Geral.